Oi gente, eu sou a Fanny, trouxe mais um react pra vocês. Hoje nós teremos aqui um 2 em 1 de Jujutsu Kaisen. Trouxe duas músicas aqui pra vocês. E a primeira vai ser lá do canal do Darui, que tem por título Amaldiçoado, Yuji Itadori. E a segunda, gente, vai ser lá do canal do Marquinhos, que tem por título Corpo Morto, do personagem Kenji Aku. E é isso, gente, eu espero que vocês gostem, tá? Se vocês quiserem mais músicas do canal do Marquinhos ou do Darui, comenta aqui pra me saber. Deixe seu like, se inscreve também no canal. E é isso, vamos reagir. Flow legal dessa música. Esse iniciozinho da música foi meio que um resumo, né? Um resumão do início do anime. Eu tô um pouco por fora dos mais novos acontecimentos de Jujutsu, porque eu tô no início do anime ainda, da primeira temporada. Então muita coisa, eu vou levar spoiler. Vamos continuar. Eita! 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 Vai ter a luta deles dois agora. Ah! Sukuna! Legal, nessa música tem tanta voz de Sukuna quanto a do... Eu adoro. Morte! Morte? Meu Deus. Quê? Sério? Ah, eu não sabia disso. Poxa, véi. Não é possível. Nossa, olha esse agressivo. Nossa. O agudo lá em cima. Olha só essa nota super aguda. Nossa, véi. Agora morreu. Nossa, véi. Que triste. Ah, eu odeio esse personagem agora. Marrito, né? O riquei, hein? Ah, eu não. Muita informação Ué É, ele tem que ser O culpado já que ele é humano Tô entendendo mais de nada Mais um? Não é possível Ah, foi aí que o Gojolo Tocou em Sukuna, né? Esse refrão ficou incrível, véi Nossa Essa foi a parte que eu mais amei É, ele que causa o caos mesmo Prendeu ele, foi? Ué Quê? A mãe de Tadori? Só se ele tomou posse do corpo dela, né? Mas como que isso pode acontecer? Eita Essa guitarra de fundo tá muito boa E acelerou aí O que é isso? Eita Nossa, parece que ele tá possuído aí Minha irmã Minha irmã É o máximo, né? Nossa Uma menina do nada Eita Que louca é essa, véi? Eita Eita Mais uma menina Essa daí Eu não conheço Essa personagem Ué Ela morreu e mesmo assim rasgou o kimono dele? Abertura Tem mais então depois? Ih, morreu Vai ressuscitar todo mundo? Esse flowzinho ficou muito bom Olha a guitarra no final Achei incrível Achei incrível essas duas músicas A do Marquinhos Do início até o fim Foi só spoiler pra mim Apareceu duas personagens aqui Que eu não conhecia Uma era a menina Que foi O corpo dela foi parte da Omeio, né? Que não resistiu E o outro Eu não vou lembrar o nome do personagem Mas era um personagem Que ele falou que era o antigo amigo dele Eu fiquei bem confusa nessa música, né? Teve muita informação Mas eu peguei uma Ele falou que era progenitora Itadori Caso a mãe dele, né? Então eu acho que ele Teve posse do corpo da mãe dele, né? Acho que foi assim Eu não conheço muito desse personagem Mas foi isso que eu pude entender na música Recebi outro spoiler da música do Darui Que a Nobara morre Eu não sabia também Foi um grande spoiler Na música do Darui também Ele falou um pouco sobre A luta do Satoru Gojo Contra o Sukuna Falou um pouco sobre O Itadori tá Tá bem triste com toda essa situação Ele falou que perdeu vários amigos Por causa do Sukuna E que tudo é culpa dele Ele se demonstra bem cansado com isso tudo Foi isso que eu entendi, gente Dessas duas músicas Ainda tô acompanhando o Jujutsu Então eu fico bem confusa Em relação a esses últimos acontecimentos Mas eu gostei muito das duas músicas Eu espero que vocês tenham gostado desse react Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E não se esquece de deixar Sua recomendação para os próximos vídeos E é isso Vou ficando por aqui Tchau